Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, vídeozinho de hoje aí, vídeo bem bacana pra vocês aí de alguns kits X79, X99 e também vou trazer um kitzinho Ryzen aqui bem interessante, beleza? Antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações quando eu postar um próximo vídeo, beleza? Então vamos lá rapaziada, vamos começar aqui pelos kits X79 Primeiro kit que eu vou trazer pra vocês é um kit X79 que contém a placa-mãe X79 da Kizli, da Kizli não, da Gingsha e também o processador é o Xeon E5 2630 V2 tem uma playlist bem grande aqui no canal desse processador, beleza rapaziada? Então quem quiser acompanhar é só vocês virem aqui no canal e digitar aqui não, nem precisa, vem no canal e vem em playlist e aqui você vai procurar pelo 2630 V2 com a 950 tem mais de 14 vídeos, tem com a RX 470 também, tá? que tem mais de 30 vídeos, então quem quiser acompanhar é só vocês verem é um excelente processador X79 aí que roda bastante coisa, beleza? e esse kit aqui contém só a placa-mãe e o processador, por quê? pra galera que já tem aí, se você tem 775, 1155, 1150, que você já tem memória DDR3 sobrando aí muita gente tem, ou se você tem memórias DDR3 guardadas aí, se você tem 8 ou 16 GB as memórias vai servir aqui já nesse kit, beleza? então você pega só a placa-mãe e o processador e tá saindo a 458 e 59, então tá bem em conta o link vai estar na descrição, né? pra quem já tem as memórias já dá uma boa economia e aqui a gente tem o kit já com as memórias, né? quem não tem as memórias, aqui a gente tem o kit com a placa-mãe o processador e 16 GB de memória, saindo a 638 e 13, tá? então é um kit muito bom, tá saindo abaixo dos 700 reais, né? pra quem não tá com condições de pegar o kit X99, esse kit é muito bom lembrando pra vocês a playlist aí, pode acompanhar a playlist de testes quem quer ver como é que ele se sai com a 960, pode ver mas ele leva a 960 em todos os jogos, tranquilo e com a 470 também é um excelente processador, vai rodar aí a maioria dos jogos acima dos 60 FPS tranquilo, tá rapaziada? e aqui a gente tem também um processador com o qual eu comecei a trazer playlist de jogos que é o Xeon 2650 V2 com 16 GB de memória tá rapaziada? só uma ressalvinha pra vocês aí rapaziada que essa placa-mãe aqui, ó quem tem essa placa-mãe com esse modelo de de dissipador o máximo é o 2650 V2 no vídeo do unboxing eu faço o teste de temperatura e a temperatura ficou bem estável com o 2650 V2 ali PRM na casa dos 72 graus estressando em FPU estresse extremo e aquele ali é um estresse extremo e a placa passou então não utilizem processadores acima do 2650 V2 você utilizar aqui 2689 nesse tipo de placa aqui você vai matar a sua placa-mãe rapidinho então no máximo é o 2650 V2 por isso eu sempre quando faço as coisas eu faço os testes eu tive o 2689 testei nesse modelo de placa aqui e simplesmente com 10 minutos de teste em stress em FPU a placa atingiu 95 graus com 10 minutos então com 20 minutos meia hora essa placa ia chegar a 100 graus o 2650 V2 eu fiz um teste de 30 minutos e ficou não passou de 72 graus então não utilizem processadores com 2689 1650 nesse tipo de placa aqui que você vai ferrar com a sua placa-mãe então deixando essa ressalva aí porque muita gente fica me perguntando se dá para usar o 2689 nesse modelo de placa não, não dá no máximo 2650 V2, tá? então tá aí o kit vai estar na descrição para vocês aí e aqui a gente vai para os kits X99 esse kit que é um kit que está bem interessante, tá pessoal? que é o processador Xeon E5 2630 V3 16GB de memória e a placa-mãe Macnish RS9 esse kit está saindo a 1058-55 e envio gratuito lembrando que o 2630 V3 ele tem 8 núcleos 16 threads e ele trabalha 3.2 GHz ali com o lock boost, tá? a diferença dele por 2620 V3 é que ele tem 2 núcleos e 4 threads a mais isso ajuda muito em jogos que utilizam muitos núcleos, né? então você vai ter mais folga na CPU e você também vai ter mais folga para poder fazer utilizações de programas em segundo plano tipo você usa um OBS uma outra coisa né? para fazer live e também você vai ter mais desempenho em trabalhos em multitarefas beleza? então vai estar na descrição aí para vocês o próximo kit é um kit com 2620 V3 tá? é um excelente kit também só que com 32 GB caso você queira pegar um kit aí com bastante memória né? é... vai estar aí para vocês principalmente para quem quer jogar em resoluções maiores tipo 2K 4K usa muita memória RAM então está aí está saindo a 1436 e também principalmente quem vai trabalhar, né? essa placa ela faz o Quad Channel então você vai ter um benefício a mais principalmente você vai fazer trabalhos aí com programas então está aí um kit excelente que vai estar na descrição agora a gente vai para alguns kits Ryzen, né? vou trazer kits com APU e aqui é é um kit que está com a placa-mãe Maxum A320 o Atom 200GE e também 8 GB de memória também da Maxum esse kit está saindo a 979,87 e aqui tem um cupom de desconto, né? que sai aqui a 942 só que esse kit só tem apenas 7, né, cara? é um kit que já vem com um gráfico integrado e esse gráfico integrado ele roda muito bem CSGO né? é... roda muito bem o CSGO roda muito bem o PUBG PUBG Lite não, PUBG Lite já foi cancelado, né? até me informaram roda também o Free Fire para quem quer jogar Steve Jogo já roda muito bem e jogos A também dá para brincar, tá? também tem a playlist aqui no canal é só você procurar aqui, ó tem aqui com a 470 eu fiz alguns vídeos, né? mostrando como é que funciona o Atom 200GE com placa de vídeo e também tem aqui ele com a... aqui, ó Vega 3 tem mais de 40 vídeos de testes quem quiser acompanhar tá aí, ó muitos jogos bons lá para jogar, ó o BO2 aqui tem testes aqui também, ó CSGO PUBG Lite só que foi cancelado Warface tem esse emulador de PS2 emulador Dolphin tem aqui o emulador de PSP tem vários testes aqui, ó emulador do Cemu, né? emulador de PS3 eu fiz testes Black Squad Paladins Free Fire, ó COD Mobile tem esse joguinho aqui, ó fiz testes Devil May Cry 5 CTRL Resident Evil 2 Remake e vários outros jogos aqui que vocês podem acompanhar infelizmente eu passei um aperto financeiro e tive que vender o meu Atom 200GE, né? vende meu kit que era justamente o kit que é que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? e é com a Max 1 eu tinha essa placa aqui só as memórias que era da Gloway mas o kit é basicamente o mesmo, tá? então tá bem bem bacana o preço aqui e também tem esse kit aqui rapaziada deixa eu parar aqui tem esse kit aqui também com 16GB, tá? que tá saindo a R$ 1.377,59 né? se fosse pra pegar eu aconselharia pegar com 16GB mas se você tiver com a grana curta 8GB ainda roda bastante coisa beleza? é... o próximo kit aqui é um kit Ryzen que eu fiz aqui com peças separadas então dá pra você também aplicar aquele esqueminha de cupom de novo usuário nesses kits aqui tá? e é o que? a placa-mãe é uma Asus TUF B450 uma placa muito top tá rapaziada? é... e tá saindo aqui pessoal R$ 434,46 tá? então tá um preço muito bom essa placa aqui depois dá pra você colocar um Ryzen 5600X aí né? R$ 3.600 dá pra fazer muitos e muitos upgrades, tá? é... também dá pra usar as APUs depois de um 4650G né? nessa placa aqui que vai funfar de boa então ela tá num preço excelente aí o link vai tá na descrição o processador escolhi um Ryzen 5600 que é 6 núcleos 12 threads ele opera 3.2 no boost ele opera 3.6 GHz tá? e ele tá R$ 527,7 e o envio tá R$ 76, né? e aqui as memórias você pode selecionar dois pentes de 8 GB né? totalizando 16 aqui da Junho que tá saindo aqui a R$ 198,99 é a mais barata que tem hoje ali em questão de memória DDR4 né? então é um kit bem interessante que você pode tá montando aí Ryzen, tá? então pessoal o link de todas as peças dessas aqui vai tá na descrição e no primeiro comentário fixado pessoal eu vou deixar pra vocês essa playlist aqui caso você queira pegar algum produto específico do AliExpress tá? tá aqui eu deixei tudo organizadinho pra vocês tá? tudo separadinho ó vocês podem ver aqui ó placa-mãe X99 tá? tá tudo organizadinho aqui pra vocês tá? ó placa-mãe X99 eu selecionei as que estão no melhor custo-benefício hoje placa-mãe X79 aqui tem todos os modelos aqui pra vocês tem a mais simples e tem um modelo mais parrudo tipo você quer usar um 1650 um 2689 tem uma aqui específica tem aquela simplesinha igual a minha igual a que eu mostrei lá pra vocês pra você usar ali um 2650v2 2630v2 tudo certinho tá aqui ó placa-mães pra Ryzen tem essa B450 TUF tem uma outra gigabyte que é mais barata caso você queira deixar aquele kit mais barato tá? também muito eficiente aqui são a base de processadores processador X99 tem aqui a lista processador X79 tudo separadinho aqui eu selecionei também não selecionei todos tô selecionando os que são assim os melhores tá pessoal e vai te entregar um bom desempenho tá? então eu separei só os melhores aí aqui ó processadores Ryzen tem uma lista aqui ó 2600 tem dois 2600 2600 1500 1400 3600 3500 3600 3600 3700 aí aqui vem processadores Ion 155 caso você que tem um i3 um i5 aí no caso você que tem um i5 tá até bem né mas vamos pôr caso você tem um i5 você pode tentar aqui ó ver o processador 1230 v2 né veja aí também o suporte da sua placa-mãe caso você é sua placa-mãe no suporte 1230 v2 vai suportar o 1270 e aí quem tem aí tipo um i3 um Celeron um G45 um G45 60 não um é ah eu esqueci aquele dual core lá 1155 né é aqui a gente tem aqui ó processadores tipo 1220 e o 1220 v2 que tem desempenho ali de i5 né um i5 2 i400 e temos também o desempenho de um i5 3330 né o 1220 v2 aqui processadores para lga 1150 você que tem aí um i3 de um i3 4130 por exemplo você pode pegar um 1220 v3 que tem um desempenho de um i5 4400 ou você que tem aí um i5 4400 que tem um pouco mais de performance tem o 1230 v3 que tem um desempenho de 1.74770 e aí tem os kits aqui x99 x79 kit ryzen né um kit intel aqui né da décima geração memória ram tem todos os modelos aqui DDR3 servidor DDR3 desktop que é de pc normal é DDR4 né tudo certinho aqui HD ssd ssd headsets teclados mouse joystick cpu e por aí vai né pessoal então eu fiz aqui uma playlist bem grande bem organizada você não vai ter dificuldade nenhuma de achar um produto específico que você precisa né ou que você está procurando aí para estar montando o seu pc game em breve eu vou fazer também do brasil né porque está muito difícil de encontrar mas eu estou ainda organizando essas listas do aliexpress dá muito trabalho fazer isso então se você der o joinha eu agradeço bastante que você não vai ter nenhuma dificuldade de achar um produto específico que você queira aqui para o seu pc também vou fazer de alguns aparelhos celulares aqui eu fiz de celulares da xiaomi que é o que todo mundo está pegando né é bem mais em conta lá no aliexpress mesmo se você for taxado é muito mais barato que você comprar aqui no brasil então esse xiaomi m3 poco x3 né poco f3 sai muito muita gente está pegando então está aí pessoal para vocês eu espero que vocês deixem seu like inscrevam no canal lembrando que o link das peças que eu citei no vídeo vai estar na descrição e o link dos demais produtos como o youtube limita os caracteres da descrição eu vou colocar no primeiro comentário fixado caso os links não esteja funcionando às vezes o youtube implica tem o grupo de promoções que você vai entrar lá não é para conversar é somente você vai entrar vai ver todos esses links lá você procura o seu produto específico e pronto fica lá linkado lá se inscreva lá né e todo dia eu vou estar postando para vocês aí promoções tá todo dia na parte da tarde entra lá depois das 3 horas você entra lá que eu vou estar sempre postando essas promoções lá no grupo tá mas eu vou deixar no comentário fixado para vocês aí também e vocês podem procurar caso não funcione vai lá para o grupo e também tem um grupo é nós games que esse sim você consegue conversar trocar ideia com a galera pede a galera para te ajudar a ganhar cupom de desconto beleza rapaziada então é isso pessoal vou indo nessa acho que eu expliquei o mais mais sensato possível espero que vocês deixem seu like inscrevam no canal ative o sininho dúvida deixa nos comentários sempre que possível eu respondo vocês beleza forte abraço fiquem com Deus e fui tchau